Você já quis tanto uma coisa, a ponto de sentir que morreria se não tivesse. Chame de paixão, desejo, loucura. A verdade é que pro meu coração não existe certo e errado. Ele quer o que quer. E é uma questão de tempo pra eu dar a ele exatamente o que ele deseja. Mas calma, falta pouco pra você me conhecer melhor.